Música Bora Lula Buzine direto de Barretos 25 de agosto de 2023 Saímos de Brasília Francisco Mello Oficial Saímos de Brasília para fazer barulho em Barretos Na maior festa de rodeio da América Latina A gente está dizendo para o mundo Que o Brasil é fora Lula E daqui a pouquinho O presidente Bolsonaro vai estar aqui Recebendo o título de cidadão barretense A gente vai dar uma linguiça Para o Lula Compartilha, joga nos grupos Manda para a tia do Zap Bota elas para compartilhar Minhas tias, eu te amo minhas tias Eu te amo minhas tias Eu te amo minhas tias do Zap Ai meu filho, fala, canta, dança Manda um fora Lula aí, manda Vai dar o cupucão Cadê a picanha, era mentira? A picanha era mentira Eles chamavam o Bolsonaro de genocida Diziam que ele era negacionista Mas cadê a vacina da dengue Que também não fizeram ainda E a vacina do HIV É verdade, aí o homem aí Cadê a vacina? Vai vir elas de novo Vai vir elas de novo Vai vir elas de novo Buzina Buzina É isso daí Rapaz, nós vem de Brasília Fazer barulho aqui É isso aí A gente vai viajar o Brasil todo Se possível Levando aí uma mensagem De conscientização Mostrando que esse governo Não nos representa O nosso governo legítimo O nosso presidente legítimo É Jair Messias Bolsonaro E onde a gente vê o trânsito Onde a gente vê pessoas passando A gente vai levantar essa faixa Dizendo que a gente não aceita Ser governado por esse governo incompetente Fora Lula! Direto da maior festa de rodeio Da América Latina, né? Isso mesmo Fora Lula! Fora Lula! Hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto E a galera mete o dedo na buzina Vamos lá! Éельo Elas E aí Elas